Bom, meu nome é Paulo André, Paulão, campeão olímpico de vôlei em Barcelona. Olha, eu estou muito feliz, acho que joguei três Olimpíadas e sei realmente essa emoção, essa celebração que é passar uma tocha olímpica. Então eu fico muito feliz que as crianças, as famílias assistirão e muitas, inclusive, acompanharão a tocha. Então é uma satisfação muito grande de saber que a minha alegria e a minha felicidade de participar de uma Olimpíada e o ano que vem agora tão pertinho e tão próximo das crianças também participarem e as famílias participarem. Então boa sorte a todos. Obrigado.